Na última quinta-feira, 5 de outubro, a OMB, Ordem dos Músicos do Brasil Regional Sul Capixaba, esteve em Iuna, entregando as carteiras de músico profissional aos músicos de Iuna, que participaram aí desse processo de avaliação, e ao meu lado está o José Luiz, o Chonadão, que participou, recebeu aí a carteira, que nos fala agora a respeito da importância disso, Chonadão. É, a importância, para a gente que é música, carteira de músico, é muito importante, porque a coisa que a gente vem lutando, eu mesmo trabalho há 10 anos, e precisando muito dessa carteira de músico. Então agora a gente conseguiu, né, ter esse documento, essa carteira de músico, para a gente trabalhar. Você destacava que o prefeito, conversando com você, perguntava, o que você acha que precisa para os músicos de Iuna? Você dizia, olha, eu quero me regularizar e quero trabalhar, não é isso? É, o que eu disse para o prefeito, ele falou na reunião que teve, aí o prefeito falou assim, eu queria aqui uma pessoa para representar os músicos de Iuna. Aí o pessoal falou assim, o Chonadão está aí. Então eu peguei e representei os músicos de Iuna. Ele falou assim, o que vocês precisam? Ele falou assim, a gente precisa trabalhar. A gente quer fazer show, a gente quer trabalhar. A gente quer também organizar os documentos dos pessoal que tem, os músicos que tem, que Iuna aqui são ricos de músicos, todos sabem fazer. Então eu representei os músicos de Iuna e hoje, graças a Deus, né, está aqui a carteira dos músicos de Iuna. Meus parabéns para o prefeito Hélito e o pessoal da cultura. Obrigado. 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 Obrigado.